Oh, rapaz, rapaga, pessoal, mais um vídeo, nosso vídeo de sexta, tá encerrando a semana, só que não, né, porque eu tô gravando sábado também agora, muito provavelmente amanhã vai ter vídeo também, né, mas enfim, mercado de cripto, Bitcoin, principalmente Bitcoin, fazendo aí o que a gente comentou, em todos os tempos gráficos possíveis e imagináveis, vou provar no vídeo de hoje pra você que acertamos, e vou passar os próximos passos que, porque acredito eu que o Bitcoin pode vir a fazer, tá, claro que posso errar, acontece com certa frequência, muito mais do que eu gostaria, logicamente, mas acontece de eu errar, mas vamos ver aí a minha opinião que ultimamente tem se mostrado certeira, tá, antes de qualquer coisa, peço, por favor, teu like, dá o like, vocês estão dando um pouco like, tá, se inscreva no canal se não estiver inscrito, vamos tentar chegar em 2 mil inscritos, pessoal, tá, vamos tentar chegar o quanto antes, tá, pra preparar aquela aula de like-off bacana pra vocês, eu vou falar de like-off hoje, tá, porque tá se tornando um pouco relevante falar daquele like-off de longuíssimo prazo, tem meses aí que tá rolando, tá, e se inscreva no meu Instagram aqui, me siga no Instagram, porque eu tô postando conteúdo de trade lá, bem interessante, voltado pra análise gráfica básica, né, que é algo bem interessante, bem é... proveitoso aí pra você, beleza? Pra quem tá começando, principalmente, ele tá sendo bem didático aí, tá, fora que tem aqui na descrição do canal a minha playlist, curso básico de trade, tá, se você quer o básico do básico, é... teoria de Dow, LTA, LTB, é... também falo sobre Elliot, né, um pouco de Fibonacci, pelo menos o básico, a introdução de Fibonacci você já vai conseguir aí e também falo sobre agenciamento de capital, agenciamento de risco, você já vai conseguir aí manejar de uma forma um pouco mais interessante o day trade garanto que você vai saber mais do que 90% das sardinhas apenas com esse básico que é gratuito diga-se, tá pessoal, vamos falar aqui do grupo free, Telegram entre, tá aqui embaixo na descrição também, e também na descrição tem o grupo VIP como que você faz pra fazer parte do grupo VIP tá tudo aqui embaixo tá, é... também tá aqui embaixo literalmente aqui embaixo dessa tela do vídeo que você tá tendo aqui no YouTube no Instagram isso não funciona, mas no YouTube funciona a linha de tempo das análises que você pode pular o vídeo por capítulo se você não quiser assistir o vídeo todo não precisa ficar segundo após segundo, não vai logo direto ao que te interessa capítulo por capítulo beleza? vamos falar então agora do grupo VIP lembrando que aqui embaixo na descrição tem o acesso ao grupo VIP como que você faz pra acessar o grupo VIP a mensalidade quanto é que tá tá a nossa taxa de acerto o link pra taxa de acerto que eu vou mostrar até agora tem também o link pra fazer um comparativo do nosso grupo com outros grupos tem grupo cobrando triplo às vezes até o quádruplo do que a gente cobra ou quase o quádruplo uma média aí né e acertando 50% 40% a gente cobrando o que tá cobrando tem aí uma tá com uma taxa de acerto aí de mais de 70% e vou mostrar hoje uma estatística que se você fizer uma operação bem conservadora tá você consegue sair no lucro mesmo considerando todos os stops possíveis tá você consegue sair no lucro se você realizar tudo no alvo 2 né olha só que bacana que é um trade bem rápido de alvo 2 mas eu vou mostrar que isso daqui tá funcionando na verdade não sei nem se tá funcionando que eu não testei antes mas cara muito provavelmente vai funcionar bonitinho aí fica até o final ou não pula né de acordo com a linha do tempo das análises vamos então aqui para a cena interna meu camarada olha aqui estatísticas dos alvos esse daqui é o nosso grupo tá o rapaz apaga VIP você paga 50 reais por mês pra fazer parte dele ó assinatura 50 reais tem sinais spot sinais e filters é o filters alavancagem por sua conta e risco claro você define a alavancagem que você quer a gente trabalha alavancagem uma vez e eu uso filters apenas pra short eu não uso filters pra long tá enviamos análise técnica análise gráfica no caso e tem também a gestão de risco que a gente diz pra você ó investimento aqui é 5% investimento 10 investimento 15 depende muito do alvo da distância do stop na verdade dos alvos mesmo né e tudo mais beleza aqui tá a frequência com que a gente tá passando o sinal hoje como o dia foi bem complicado cara ultimamente a gente tem passado pouco sinal porque tá bem difícil de operar mas até então a gente tá passando bastante sinal com uma taxa de acerto muito boa sexta passagem tomou stop pra caramba cara eu fiquei bem chateado porque há muito tempo eu não tomava stop daquele jeito porém de lá pra cá a gente acabou tomando pouco stop né e olha cara aqui também tem as moedas esse link vai tá aqui embaixo tá você pode editar entrar por esse link e ver exatamente o que tá acontecendo ali aqui tá realmente as moedas que a gente passou pra vocês tá as que deram stop as que deram alvo no caso CHR bateu todos os alvos a Lite bateu 4 alvos e Theron a gente passou um sinal de short que pegou 4 alvos a gente acabou tomando stop que eu não sei porque ele não contabilizou aqui mas eu falo abertamente tomamos um stop na Ethereum infelizmente eu fiquei chateado com aquele stop faz parte do game né e ó a Hélice por exemplo a gente bateu o alvo 2 com 16% de lucro né então poxa bacana alguns stops bem curtinhos aqui ó 3.5 5 3.5 só esse alvo 2 aqui da Hélice praticamente cobre todo o prejuízo que você tomou nesses stops aqui na verdade é nesses stops e quase cobre somar esse outro aqui da GRT enfim tá bacana dá pra você aproveitar bem o grupo tá interessante aí mas claro depende muito da sua estratégia Daniel vou ter lucro depende da sua estratégia eu vou passar a estratégia mais conservadora e aqui ó pelo meu estudo é que vale a pena se você acha que pelo seu estudo tem outra estratégia que vale a pena beleza cara manda ver mas eu pelo estudo que eu fiz essa é que mais vale a pena deixa eu pôr a calculadora aqui tá presta atenção no que eu vou calcular cara olha só a gente bateu 36 alvos 2 e 42 alvos 1 ou seja teve cerca de cerca não aproximadamente não exatamente 6 sinais a mais que deram bater um alvo 1 e não bateram alvo 2 ou seja se você deixasse pra ser com 100% do seu capital no alvo 2 você teria tomado o que? 6 stops a mais concorda comigo? então ao invés de 10 stops que a gente tomou aqui teria tomado o que? 16 stops cara stop acumulado 52.77% eu entendo que uma média de stops uma média por stop nossa está sendo 5,27 vamos colocar 5,5% que aqui a gente gosta de ir além então 16 stops que tomaríamos vezes 5,5% daria 88% de prejuízo bom prejuízo alto pois é mas se você tivesse saído com 100% do capital alvo 2 você teria acumulado 106% então detalhe 106 menos 42 divide por 88 que eu falei putz aí o burro apagou né que seja 90 cara você estaria com 16% de lucro tá nessas operações vamos então calcular de novo pra você que não entendeu ó nós batemos 42 alvo 1 alvos 1 tá e 36 alvos 2 certo 42 menos 36 a gente vê que o que tivemos 6 alvos a mais no alvo 1 se você deixasse pra sair com 100% no alvo 2 você teria tomado o que 6 stops a mais do que quem saiu com tudo no alvo 1 tá você teria tomado 6 stops a mais porém aqui se você saísse com tudo no alvo 1 seria no prejuízo né prejuízo de coisa de 1,5% coisa do tipo se você deixou pra sair com 100% no alvo 2 você teria então o que 36 acertos contra 16 erros tá 36 acertos contra 16 erros os 36 acertos daqui deu 106.4% os 16 erros daqui daria quanto vamos somar de novo então 10 stops aqui mais 6 16 vamos contabilizar o stop do Ethereum que rolou 17 17 erros a taxa aqui 52.77% dividido por 10 vai dar 5,27 coisa do tipo vamos supor que dê 5,5 estou chutando o pau da barraca aqui contra contra não estou nem chutando a meu favor estou chutando contra mim contra o que eu estou querendo te mostrar então 17 vezes 5,5 93,5% de loss você teria tá você teve 106% de acerto 106% de acerto então coloca aí 106% de acerto menos 93 vamos colocar 94 de loss tá aí 12% de gain chutando muito baixo se você tivesse saído com 100% no alvo 2 então meu amigo minha amiga meu camarada meu camarado meu rapaz minha rapaga cara a gente está realmente a gente está realmente com uma taxa bacana está bem interessante o grupo para quem optar por ser no alvo 2 eu faria essa estratégia e é o que eu vou fazer para quem quiser copiar minha estratégia que fique à vontade aí quem estiver no grupo VIP e quiser copiar minha estratégia fica à vontade é o que eu vou fazer eu nem sei se eu fiz esse cálculo errado se eu fiz errado alguém viu algum erro alguma inconsistência pode avisar aí pode conversar comigo se não quiser falar aqui nos comentários eu até prefiro que não fale nos comentários fale comigo no particular que eu tento responder assim que eu estiver disponível tá bom estou meio na correria ultimamente mas assim que estiver disponível a gente responde então está muito interessante sair das no alvo 2 mas vamos aqui para o gráfico de 4 horas meu amigo que olha eu comentei que o BTC poderia bater 42.480 até o fim de semana por fim de semana a gente calcula domingo bíblicamente falando o fim de semana é sábado porque foi o dia que Deus tirou para Deus começou a criar o mundo no domingo no sábado descansou é isso no sétimo dia sábado descansou então beleza mas vamos considerar que o fim de semana envolve domingo comercialmente falando esquece um pouco o Bíblia aí olha cara eu acho que a gente vem até onde até 44 mil por que quase isso cara acho que a gente vai além de 42 mil peraí 42 é não estava certo acho que a gente vai além disso por que já dei a dica aqui estamos em um canal de alta estamos desenvolvendo um canal de alta ele fez precisamente o que eu comentei no vídeo de ontem ó fez precisamente o que eu comentei no vídeo de ontem falei cara ele está lateralizando muito provavelmente ele vai vir tocar aqui olha só essa seta verde falei ele vai tocar no fundo desse canal e depois vai voltar a subir não deu outra ele veio que veio e acredito eu que ele venha buscar o que 44 mil e 200 aproximadamente tá então é isso que eu espero tá o 44 mil e 200 para quem não se ligou ainda ele corresponde exatamente com o topo de canal esse canal de alta eu falei isso no vídeo de ontem que ele viria a fazer tá pra quem tá duvidando é você não falou nada você tá falando agora beleza vai no vídeo de ontem anteontem de anteontem não de ontem mesmo eu tracei esse movimento aqui que eu acreditaria que o mercado faria tá e ele fez ó tá respeitando muito bem esse canal de alta que vem daqui de baixo tá bom tá respeitando muito bem porém uma hora ele vai ficar sobrecomprado ó já tá querendo ficar sobrecomprado de novo eu vou romper o LTB que eu havia falado então aconteceu essa primeira hipótese não a segunda então deleta isso daqui aconteceu o que? a primeira hipótese que eu havia passado que era o rompimento de LTB o que por si só já acaba com a divergência bearish que nós estávamos tendo essa divergência bearish deixa de existir tá e muito provavelmente ele vai fazer algo assim então reteste depois nessa LTB pra voltar a subir e novamente ficar mega sobrecomprado né que aí vai ser quando ele bater em 44.200 quer dizer então o que? que ele vai agora de imediato pra 44.200? não ele não vai agora de imediato pra 44.200 muito provavelmente ele vai dar uma enrolada a mais antes de bater nessa região tá ele vai dar uma enrolada a mais aqui talvez ele caia um pouquinho mas acredito eu que até domingueira aí a gente venha buscar 44.200 isso claro né pessoal pelo amor de Deus se a gente não perder o que? esse canal de baixa aqui tá porque se perder o canal de baixa se a gente começar a cair e nesse momento perder o preço que está em 40 mil dólares se a gente perder 40 mil dólares esquece tá aí ele derrete eu acredito que o mercado venha no mínimo buscar 35 mil dólares tá mercado perder 40 mil pode anotar aí mercado perder 40 mil acredito que ele busque 35 mil no mínimo tô sendo até otimista com essa projeção porém se ele continuar aqui subindo se ele não perder 40 mil ele vem tranquilamente buscar 44.200 tá bom é nada nada uma valorização desde que ele tocou o fundo do canal até aqui uma valorização de seus 12% aproximadamente coisa que a gente passou ontem e depois disso o que você acha que ele faz Daniel? cara eu acho o seguinte se ele continuar lateralizando nesse canal de não é bem uma lateralização né não deixa de ser uma consolidação não uma lateralização se ele continuar consolidado com os preços limites limitando-se entre topo e fundo deste canal ele vai muito provavelmente testar a LTB dos 45 mil que é uma LTB importantíssima se acontecer do Bitcoin romper a LTB de 45 mil dólares que é a LTB que vem lá de trás cara é a LTB que vem lá dos 65 mil dólares tá passou por 60 mil e ó tá sendo retestada de novo desde maio desde maio que a gente não viu o Bitcoin testar o topo dessa LTB uma LTB importantíssima né a principal LTB do Bitcoin no momento se ele é realmente era óbvio que cedo ou tarde ele vinha testar também falei isso em muitos vídeos pega vídeo meu de duas três semanas eu falo cara uma hora cedo ou tarde ele vai retestar essa LTB e aí pra mim vai ser onda B que ele vai fazer se ele conseguir romper a LTB vamos ficar esperto porque pode ser que ele invalide uma onda B depende do reteste ó olha esse desenho que eu venho fazendo aqui pivô de alta pra cima dessa LTB dos 65 mil olha o reteste que a gente tem que fazer aqui se ele fizer esse reteste aqui a gente pode começar a ficar extremamente bullish para com o preço Daniel você está bullish no momento? não eu estou relativamente mais bearish do que bullish porém dependendo da movimentação que ele fizer no teste dessa LTB dependendo da movimentação eu automaticamente me torno mais bullish entenda o mercado não foi feito pra você análise gráfica de mercado não foi feito pra você adivinhar se o mercado vai pra cima ou pra baixo mas sim você estudar as possibilidades do mercado e saber como se posicionar diante delas diante de cada uma delas eu nesse momento estou acreditando em queda do Bitcoin pra longo prazo estou acreditando numa queda pesada do BTC pra longo prazo se acontecer porém do BTC romper LTB liga o sinal amarelo pra mim ou seja opa podemos ter reversão dessa queda aí e se acontecer do Bitcoin vir retestar essa LTB mostrar que o que era antes uma resistência tornou-se um suporte meu amigo o meu sinal fica verde e eu vou começar a comprar Bitcoin visando o longo prazo tá visando um trade de mais longo prazo aí então é isso que eu quero que você entenda é isso que você perceba que eu estou querendo te passar tá o mercado o preço é soberano o mercado funciona da forma que ele bem entende o preço faz o que ele bem quer porém a gente usa análise gráfica pra o que? pra imaginar como a gente vai tradear de acordo com as movimentações do mercado não é pra adivinhar se vai pra cima vai pra baixo vai pro lado não é nada disso não tá é pra gente trabalhar com as possibilidades de movimentação do mercado beleza então que isso fique bem claro ó rompimento de LTB reteste de LTB fica esperto tá a partir do momento que eu romper essa LTB se romper a gente vai o que? ligar o sinal amarelo se bater nessa LTB ó ele vem aqui continua subindo tromba nessa LTB e cai principalmente se perder esse canal de alta que ele fez aqui até atingir LTB esquece esquece tá aí é queda aí cara vai derreter aí ele derrete pode ter certeza que ele vai derreter tá bom então muito cuidado muita atenção galera vamos ficar esperto tá bom vamos ficar esperto porque a tendência é que ele realmente sofra uma resistência relativamente pesada aqui nessa LTB em 45 mil dólares e pode acontecer dele romper vir aqui testar 50 mil dólares e derreter perder LTB fazendo uma bolt trap um famoso pega trouxa pra todo mundo comprar aqui eles derretem o mercado liquidam a turma toda e aí já viu né aquela sangria desatada o Bitcoin vai lá pra baixo tá bom gráfico de uma hora aqui vamos analisar o que que tá acontecendo cara eu comentei que depois a gente vai ver o padrão de walk-off também é eu comentei com vocês já está quase lá hein quase um apenas padrão de walk-off aqui que já tem um tempão que tá rolando isso daqui tá testando hein hora da verdade no Bitcoin tá sendo hora da verdade no Bitcoin então pessoal seguinte eu comentei ontem que se ele rompesse 40.500 muito provavelmente a gente pegaria no mínimo 41.900 e ele pegou o primeiro alvo já pegou agora a gente pode buscar eu acredito até que a gente vá buscar os 43.500 tá bom acredito que ele venha buscar 43.500 daí pra mais cara só que eu também falei lógico a gente sempre estuda o mercado de duas formas né pessoal tanto pra cima quanto pra baixo não tem outra forma de você estudar o mercado né é assim que é mesmo ah você faz duas análises né uma que pode ser que suba outra pode ser que cai é fácil acertar não não é fácil acertar porque às vezes ele vem da entender que vai cair ele pega aqui a entrada e volta a subir e estopa o que acontece no grupo VIP acontece e muito né 30% dos nossos sinais aconteceram isso daí tá na verdade deu 25% de sinais coisa do tipo só que olha só eu quero ver você acertar alvos eu quero ver você acertar realmente a movimentação a ser feita e ó nota como ele bateu aqui ele começou a fazer sombra ou seja ele já tá perdendo um pouco da intensidade não é e é isso eu disse que se ele perdesse 37 380 a situação ficaria feia não perdeu rompeu na verdade 4500 e veio buscar já o primeiro alvo então quem prestou atenção no vídeo de ontem não precisa nem de grupo de sinais hein pegou 3% de lucro aí nessa brincadeira tá se você lucrou com isso faça parte do nosso grupo de sinais pega esse lucro invista no grupo de sinais poxa olha aqui a gente tem um padrão de wake off na minha opinião é um padrão de acumulação tá bom a gente teve uma venda climática aqui embaixo peraí deixa eu puxar um pouco mais pra esquerda né a gente teve uma venda climática bem aqui no meu chifre aqui ó bem pra cima da da minha cabeça nos 30 mil dólares a gente fez uma reação automática também bem pra cima da minha cabeça aqui em 42 mil começamos o que a definir isso por padrão de acumulação de wake off fizemos spring aqui outro spring vamos fazendo springs e o que acontece medindo esse padrão de wake off aqui medindo este retângulo e projetando pra cima aqui no rompimento de 42.500 aí aproximadamente a gente vê uma possibilidade de projeção pra 55 mil dólares aí tá se fizer sentido claro isso daqui tá bom uma possibilidade de jogar o preço pra 55 mil então cara eu não duvido nada também que ele possa bater 55 mil poderia ser uma entrada espetacular pra gente fazer né porém como que você opera um padrão de acumulação por wake off cara da mesma forma que você opera uma resistência olha tá vindo pra mim ele vai romper pra mim ele vai romper tá eu acredito que a gente vai ter um rompimento aqui mas como que você opera isso daqui Daniel simples da mesma forma que você opera rompimento do LTB ou resistência que seja rompeu você não vai comprar no rompimento você vai esperar o que fazer reteste reconhecer que isso daqui é um suporte deixou de ser uma resistência pra ser um suporte e vai realmente acreditar que ele vem pra cima então é o seguinte ou você compra no reteste ó forma mais arriscada de se operar comprar no rompimento tá mais arriscada e a menos aconselhável comprar rompimento tá a melhor seria no reteste não deu tempo de comprar no reteste subiu bateu aqui você não teve tempo de comprar e voltou a subir compra o que no rompimento da cabeça do pivô tá então todo o movimento que ele fizer pra cima aqui dos 42.500 rompeu 42.500 começa a ficar esperto começa a ficar esperto porque a primeira correção que ele fizer é interessante você colocar uma ordem de compra sei lá 1 não não eu colocaria 3% acima aí tá do último topo que ele fez tá antes de voltar pra testar esta esse caixote aqui esse padrão de acumulação tá então pra mim é um padrão de acumulação tá rolando e eu acredito que ele tá aqui pra ser rompido e a gente vai romper isso daqui cara eu acho que ainda hoje cara eu vou te dizer pra não dizer agora vamos ver vai romper agora não rompeu só porque eu falei tá quase lá cara rompe rompe acho que até eu acabar esse vídeo é capaz dele romper vamos ver vamos ver atenção mas rompeu o que romper espera retestar tá bom olha eu deveria estar fazendo uma live mesmo cara pegar isso daqui ao vivo ia ser legal mas hoje eu não tô a fim de live não tá muito frio pra fazer live Jesus pessoal eu quero mais acabar esse vídeo já catar o ipad aí pra assistir vikings tomando um escão aí pô não quero ficar ficar aqui não cara meu deus do céu um friozão desse aqui é pesado então é o seguinte amiguinhos é olha aqui a gente acertou dos dois lados hein tá vendo ai você projeta dos dois lados claro cara se eu puder lucrar dos dois lados eu lucro eu disse no vídeo de ontem que a gente tinha duas possibilidades ou rompe 40.350 pra buscar 41.232 ou rompe 39.418 pra buscar o que 38.550 a gente entra naquele que romper primeiro simples assim simples assim o que romper primeiro a gente entra tá quem entrou em 39.418 se saiu com 100% no alvo 2 pegou aí nessa brincadeira 2.2% de lucro aproximadamente vamos ver mais certo aqui 2.1% de lucro que seja pegou 2% pegou 2% de lucro tá ótimo tá de graça análise gratuita deu o que deu 2% e o que ele fez depois onde ele segurou basicamente perto da onde eu disse que seria o fim do primeiro ciclo aqui de Fire Mate basicamente aqui ele veio pegar exatamente aqui conforme vocês podem ver tá então símbolo do cobre da mosca quase símbolo do cobre da mosca né claro que vem um pouco aquém mas isso daí faz parte do jogo um pouco além na verdade né mas faz parte do jogo aí ele voltou a subir a partir do momento que ele rompeu 40.355 aqui que eu setei esse alvo esse balãozinho amarelo eu disse que ele poderia buscar 40.786 depois 41.232 onde ele veio buscar exatamente aqui com 2% aí aqui foi até mais 2.2% de gain só que ele rompeu acima continuou subindo continuou subindo para o alto e além então cara quando acontece dele romper o primeiro ciclo romper com força aí o primeiro ciclo a gente projeta um outro ciclo desses dois canais para cima e o que ele fez veio exatamente pegar esse segundo ciclo tá e agora camarada tá querendo veio justamente pegar esse segundo ciclo aqui o alvo desse segundo ciclo e tá querendo dar uma corrigida se ele for inventar de continuar subindo desse jeito eu já defino o próximo alvo dele aqui que estaria 42.630 43.74 74 e se ele inventar de seguir rompendo mais dois alvos aí para cima e dessa forma a gente vai usando a 5.8 surfando aí a tendência principal que nesse momento é claramente uma tendência de alta 43.545 43.991 tá então temos aí esses quatro alvos aí tá caso ele resolva continuar subindo como eu disse cara muito provavelmente a gente vai buscar os 44.000 aí ainda esse fim de semana tá 42 já bateu né 42.400 já bateu então check tá o vídeo de ontem confirmado aí o alvo 42.400 que eu falei no vídeo de ontem que a gente poderia pegar aqui pegamos agora eu acredito uns 44.000 tá vai corrigir antes acredito que sim eu devo fazer uma pequena correção antes mas depois disso acredito sim que a gente venha buscar 44.000 e se for para continuar subindo aqui meu amigo a gente ainda busca 44.400 para depois buscar quem sabe 44.892 depois que pegar 44.892 cara eu vou ser bem franco com vocês eu acredito que se ele chegar até 44.890 coisa do tipo acredito que a tendência seja realmente uma queda aí é um pouco mais considerável tá não acho que ele vai passar aí com muita força dos 45.000 não tá vamos ficar esperto principalmente cara conselho que eu dou acima de tudo espere rompimento de LTB tá quer entrar calma espera rompimento de LTB daquela LTB clássica lá de 65.000 que eu falei no vídeo traça ela no seu gráfico também passa 65 passa por 60.000 espera o rompimento dela e aí você decide como agir porque enquanto ele não fizer isso pode acontecer de fazer esse maroboso de baixo que ele tá fazendo nesse exato momento tá vendo que ele bateu aqui o alvo do segundo canal de ciclo e tá derretendo se ele voltar a romper aqui os 42 e 220 aí a gente realmente volta aí a ficar mais bullish pessoal por esse vídeo é isso tá não se esquece do seu like não se esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho cara a gente tá próximo dos 2.000 ajuda aí galera 30% das pessoas que assistem esses vídeos não se inscrevem no canal se esses 30% se inscrevessem a gente já estaria em 2.000 é importante pro canal bater os 2.000 tá pra gente poder continuar sendo monetizado pelo youtube o que dá certa certo ânimo da gente seguir aqui e de repente cogitar até fazer vinheta pro canal cogitar botar um chroma aqui de verdade não esse pseudo fundo falso pseudo fundo falso é sacanagem tá mas algo que realmente tenha mais qualidade porque quanto mais vocês apoiam o canal pô mas pra mim vale a pena que nem não vale a pena chegar aqui e gastar dinheiro pra não ter retorno por mais assim que pô o trade me dá muito mais retorno é grupo de sinais me dá mais retorno tá mas cara se o meu retorno não vem do youtube não tem por que eu ficar gravando o vídeo todo dia então ajuda a gente pra gente ter um retorno do youtube no mínimo pro youtube custear a a o nosso gasto no mínimo pro youtube custear o gasto no mínimo seria interessante que o youtube pudesse custear o gasto pra gente poder continuar então vamos dar uma força pro canal continuar crescendo tá bom e vamos que vamos por esse vídeo é isso falou fui adiós e muito provavelmente até amanhã se não vier amanhã pelo frio até né mas é muito provavelmente que eu venha tenha um ótimo fim de semana até os 44 mil né quem sabe tchau 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 tchau